Desculpa, esse aqui é o cemitério onde vai ter o espetáculo da ressurreição do Lázaro? De um Lázaro, Lázaro, que morreu faz quatro dias, vai ser ressuscitado por um santão, acho que o nome dele é Jesus, de filho de Deus, Nazaré, uma coisa assim. E aí ele tira o defunto da tumba que levanta com dois olhos esbugalhados e todo mundo grita Ai, milagre tá vivo, meu Deus, ai, milagre tá vivo, ai, milagre tá vivo. É aqui? É aqui mesmo, só quiser entrar vai ter que pagar 10 real. Mas por que eu vou ter que te pagar 10 real? Porque eu sou o guarda desse cemitério, tem que receber alguma coisa pra aguentar esse monte de pentelho que vem aqui fazer esse furdúncio, esse salseiro desgraçado. Não, porque eles vêm aqui, me pisoteia as gramas, me sobe nos túmulos, vai lá em cima, me entorta os braços da cruz, me rouba as velas pra fazer macumba, dá licença. É 10 real, vai pra outro cemitério, eu duvido se achar um outro santo tão importante quanto o nosso que dá dois passos e tira os mortos dentro da tumba. Vai, vai, vai! Vai aonde, minha senhora? Senhora é 10, a criança é 5. Fora daqui, ó! Você que é assim de graça, é? Aê, tio, vai ter promoção hoje? Como é que é? Vambora, se manda, se manda, se... Vai, vai, vai! Sobe, 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 sobe. Nossa, vai chapar isso aqui hoje! Se manda, se manda que vai sobrar pedrava. Vambora aqui! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Nossa! Que puta cemitério! Quanta tumba! Quantas cruzes! Deixa eu pegar um lugarzinho aqui na frente! Vou chegar primeiro! Empurra! Tá vendo que a tumba tá aberta? Vai que eu caio lá dentro! Chega o santo, me vê lá dentro e vai querer me ressuscitar? Aí eu levanto pra ver o que tá acontecendo e todo mundo... Ai, milagre tá vindo, meu Deus! Ai, milagre tá vindo! Eu gosto de ver as coisas bem de pé! Eu também gosto de ver a tumba abrindo! Que tem o santo benzeneiro que dá uns truques estranhos! Põe de um lado morto, do outro lado esconde o vivo! Vira o caixão, dê um passe de mágica! Abracadabra! Abre o tampo, salto vivo e aí? Ai, milagre tá vindo, meu Deus! Aqui, ó! E esse aqui parece que se chama Lázaro! Lázaro? É com Z? Com Z! Que nem mesa! Tem Lázaro, procura Lázaro! Lázaro, Lázaro! Deve ser aquele estúmulo grandão, com aquele sanjão assim... Lázaro, Lázaro... Esqueci que eu não sei ler! Nossa, quanta gente famosa chegando! Não, não, não... Aquele ali, os apóstolos! Aquele ali é João! Lucas! Jesus! Ai, Jesus, tão novo e sem mapa! Jesus! 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 O santo mandou levantar a pedra da turma. Vamos, vamos, força! Todo mundo, todo mundo! Todo mundo ajuda, não fique pesado pra ninguém! Tenha atenção, hein! É um... É dois! É três e... Gatiga! Que jogaram aí dentro? Foi um gato podre! Não, não é gato, não! É ele! É o Lázaro! Nossa, que filho! Levou o pobre, coitado! Eu não vejo! Ele está se mexendo! Ele está levantando! Está ficando de pé! Está levantando... Ih, caiu! 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 Está levantando de novo! Levantando! Levantando, se mexendo! Se chacoalhando! Chacoalhando que nem um cachorro saindo da água! E jogando todos os verme! Veja! É um milagre! Agora ele caminha! Filho de Deus maravilhoso! Bravo, Jesus! Aleluia! Bravo, Jesus! Aleluia! Aleluia! Bravo! Aleluia! Minha carteira? Ladrão! Ladrão! Bravo, Jesus! Aleluia! Ladrão! Ladrão! Companhia La Mínima del Brasile! Algum idario! Aplausos! 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 Trocara! Aplausos! Introducí a! educativa thirds